Fala aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal e eu estou mostrando aqui mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje eu estou mostrando aqui Minecraft, mas não é o que vocês estão pensando galera. Esse vídeo aqui eu vou mostrar de como tirar o seu Minecraft normal da televisão, pode ser do Xbox, pode ser do Playstation 4, Playstation 2, pode ser de qualquer videogame, tá bom? Se você tiver o Minecraft, tá? E eu vou mudar do Minecraft aí pelo igual do computador, tá? Deixar as fabricações igual do computador. Eu tenho um Playstation 4 aqui, ó, tá vendo? Aí é o Playstation 4 aqui. Então vamos lá galera. Primeiro vocês vão em ajuda de opções, tá bom? E vão vir em configurações. Aí vocês vão apertar em interface de usuário. E aqui vai ter várias coisas, gente. Aí vocês vão apertar no último aqui, ó, fabricação clássica. Aqui foi a fabricação clássica, esse último. Vamos apertar e pronto. Aí aqui já tem como negociar, vamos lá. Vou no meu mundo aqui que eu tô lá agora. E quando eu botar nesse mundo aqui eu volto com vocês. Pronto galera, olha, vamos lá. Eu vou apertar aqui. Tá vendo, ó, ficou igualzinho, ó. O do computador, tá vendo? E agora vamos aqui na bancada, ó. Pera aí. Vai. Opa, pera aí gente, deixa eu botar aqui na bancada e já... Pronto gente, botei aqui, tá vendo? Ficou igualzinho. Olha aí, ó, os negocinho aqui. Aqui também. E agora eu vou botar no criativo pra vocês, galera. Já volto. Gente, eu só queria mostrar pra vocês que no criativo não tem como, não muda nada. Tá a mesma coisa, tá bom galera? Aí, ó. Tá a mesma coisa, ó. Tudo a mesma coisa aí. Tá vendo? Tudo a mesma coisa. Não mudou nada aqui, ó. Tudo a mesma coisa. Tá vendo? Então é isso, galera. Se você gostou, não se esquece de deixar um like. Se inscrever no canal aí embaixo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque eu tinha mostrado um, mas foi no celular, no Pocket Edition. E esse aqui é no Playstation 4. Pra todos os videogames que tem o Minecraft. Então é isso, galera. Um beijão, falhou e tchau. Tchau. Tchau.